O choro a seguir é livre para todos os públicos. A boneca deprimente. Reissão brasileira. O choro é livre. Esse negócio, porra, de... De não, Tokido ganhou, perdeu uma partida para o Falc. Isso aí acontece, porra. Eu mesmo joguei com o Falc. Entrei na ranquete. Ganhei de vários caras na ranquete. Embora dando lexo ao caralho. Já joguei com o Falc no saguão de batalha. Ganhei até partida de Windese. Com o Menard. E ele não estava frescando, não. Pode perguntar a ele. Já ganhei partida aí de platinho. Já ganhei partida até de diamante jogando com o Falc. Mas isso quer dizer alguma coisa? A boneca, meu amigo, não tem recurso não, porra. A boneca é fraca demais. A boneca é escassa de golpes. Se brincar, se não for a piota entre as três piores do jogo. Entre os três personagens piores e mais fracos do jogo. Entendeu? E o jogo dela é totalmente decorado. Decoradíssimo. Entendeu? O cara já sabe o que a boneca vai fazer, porra. Ligeiro. Porque a boneca é escassa demais de golpe, porra. Entendeu? E o jogo dela é mais na... Na defensiva. Depois que o cara se ligou naquelas farofadas ali. E ficar um pouco distante dela. E... E... É bom demais pra encarar foco, porra. Entendeu? A boneca é escassa demais de golpe. Aquela boneca ali pra se tornar uma boneca boa. Poxa, capo tem que botar muita coisa naquela boneca ainda, viu meu filho? Aí você pega um Amenathe, uma Mika, uma Kami. Vamos falar só de mulher? Essas putinhas que tem no jogo aí e compara com o Falco. É a mesma coisa de comparar Goku, Super Saiyajin com o Cyberman ainda na terra ainda. Aquele Cyberman que Nappa e Vegeta botuado na terra pra enfrentar Piccolo e etc. É a mesma coisa de... O cara se liga mesmo, porra. A diferença de força, a diferença de golpe, a diferença de recurso. É muita desvantagem, porra. Tem condição não. Não tem a mínima condição não. Entendeu? Agora, se você botar um... 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 Um play do carai, caba fera. Pra jogar com o Falco, ele vai quebrar geral. Agora, meu filho, se ele... Se você botar... Ele pode ser fera como for. Mas se você botar outro fera, Também... Um personagem forte. O bicho não ganha não, boy. De dez partidas, se ele ganhar duas, é muito. Eu vou de um jeito ou de outro, cara. Pegar esse Super Platinum. Você pode botar fé no que eu tô te falando, irmão. Os poucos caras que jogam, são caras fracos, velho. Entendeu? Só o Tokida que é o diferencial. Que representa o verdadeiro japonês. Ali ele pode jogar com... Até como o Dao 5, a perna quebrada ali. Que ele ganha de qualquer um, velho. O cara é o verdadeiro japonês mesmo. Original.